e hoje eu te trago a receita de um pão de ló diet certo uma receita adaptada do famoso pão de ló português ok e hoje eu vou te ensinar só o pão de ló nos próximos vídeos vou te ensinar a rechear ea decorar segue aí pegar uma forma diário vinte com um pouco de azeite ou manteiga certo vai passar bonitinho no fundo e nas laterais e tu vai colocar o papel manteiga o meu tá sim porque estava no final e eu resolvi usar porque colocar o papel manteiga pra massa não escapar quando ela estiver assando ok em um bowl tu vai colocar seis ovos mas lava bem esse bowl tira toda a gordura e seca porque a aeração deste pão de ló depende desse bom está bem lavado ok mistura rapidinho e agora você acrescenta 200 gramas de farinha de linhaça dourada penera essa farinha ela não pode de qualquer jeito e vai misturar lentamente e depois vai misturar lentamente de baixo para cima usa esse tipo de batedor não usa colher porque depende você vai ter que ser uma coisa sutil tá vendo de baixo para cima e misturando lentamente você não pode perder esse ar que foi colocado na massa depois de misturado você vai colocar agora 300 gramas de qualquer oleaginosa eu coloquei castanha do pará porque estava em promoção onde eu fui comprar e usei ela mesmo não tem problema nenhum era também não ponha de qualquer jeito pode ser aos poucos põe um pouco depois e vai misturando de forma gradativa lenta como dizia minha tia jacinta com amor tem que colocar amor neste coisa aqui né vai deitar como dizem os portugueses deitar a massa na forma de colocar no forno a 180 graus tá onde ló não gosta de coisa quente pelando a massa que ela exige isso essa temperatura embaixo e forno elétrico 110 watts olha tem ensino embaixo aquece tem controlador de temperatura temperatura você pode fazer até coisas com temperatura e controlador de tempo também você programa quanto tempo você vai deixar ali o teu quanto a receita olha como ficou maravilhosa no próximo vídeo eu te trago o recheio que eu vou fazer e a decoração que eu fiz também para bater um parabéns ok bater um parabéns tchau e até a próxima se deus quiser